E aí, povo lindo do nosso canal, eu me chamo Tim Michael e eu quero te mostrar hoje e continuar pra terminar aquela história que eu comentei no outro vídeo. Lembra dos portugueses que não queriam lugar pra português e preferia brasileiro? Hoje vim buscar a chave, já está na mão, já está dentro, no final do vídeo eu já mostro a chavezinha pra vocês, já conto quanto foi o aluguel, condições de aluguel, por sinal, uma condição maravilhosa, até bem fora da realidade de hoje em dia, foi mesmo muito tranquila. E olha essa vista aqui, Letícia, olha essa vista que você tem aqui, meu Deus do céu, o mar fica mesmo aqui ao lado. Vou no próximo capítulo fazer um tour por aqui pela Amorosa pra compartilhar com elas e também com você e eternizar no YouTube aqui esse lugar que é tão gostoso, essa freguesia tão gostosa aqui de Viana do Castelo. A Amorosa tem acessos maravilhosos tanto ao centro de Viana quanto o caminho pro porto, pro aeroporto, 40 minutos e pronto, tenho feito muitos trabalhos por aqui, vou compartilhar e eternizar com vocês esses momentos e atender um desejo de Letícia que falou que queria muito ver a casa dela no YouTube e estará hoje, vou compartilhar com ela e com todos vocês que adoram tanto ver imóveis, beleza? Deixando já aquela dica desde o começo do vídeo pra você que vem com visto de residência e nacionalidade europeia e quer chegar aqui em Portugal diretamente na sua casa, chama aí no Instagram, arroba-te o Maicon, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, terei muito gosto, assim como eu fiz com a família da Letícia, Cátia, todo mundo, também ajudar na sua aí e fazer esse processo todo, beleza? Mas tudo que é lindo já começa o super like antes do capítulo de hoje e pra você que ainda não faz parte da família, vem pra cá que tem vídeo sempre, todo dia, compartilhando de tudo, rotina, lazer, turismo, viagens, muito trabalho e vamos aqui, vamos pra mais um vídeo, esse aqui tá muito top, olha essa vista aqui do quarto, olha aí, a praia é nova aqui, tá? Massa demais! E da mamãe, e da mamãe, e da papai, e do papai, e do povo lindo! E do povo lindo! E seja muito bem-vindo ao apartamento de Vanderlei, Letícia, Cátia, a mãe da Letícia, vocês pediram, e vai estar no YouTube especialmente pra vocês, tá? Essa é a chegada do apartamento, deixa o seu encote, tá aqui no Porto Branco com uma das vizinhas, sempre muito importante! E já tem aqui uma chegada muito legal, aqui ao lado já tem um móvel e essa sonda pra colocar aqui algumas coisas, chaves e tudo, já tem uns vasozinhos aqui, muitos giros muito bonitos, e esse aqui ao lado tem uma coisa que dá um suporte muito máximo, acho muito legal isso! Olha lá! Já tem inclusive aqui, aspirador de bolo, tem uma escadinha que a proprietária falou que dá jeito lá se ela for baixinha como ela pra subir e pegar os móveis ali na cozinha, as panelas, já deixou a toalha preta, já deixou aqui alguns lençóis pra trocar pra sala de jantar também, e assim, dá muito jeito pra colocar ali apenas coisas de outra estação, coisas pro sofá, toalha de mesa, lençóis, enfim. E tem essa escadinha aqui muito, muito ampla, e por falar em amplitude e coisas grandes, essa sala é realmente enorme, dá muito jeito, sentar ouviu um reverbo, e vou até falar mais de final, um retorno, e pronto, preciso colocar mais móvel, a gente já tem aqui mais um tapete, mas esse apartamento tem uma coisa espetacular, que a pessoa pode entrar só com as plecas, como se diz aqui em Portugal, porque já tem praticamente tudo, tá? já tem um sofazinho aqui, tem um centro muito giro, já tem até alguns lençóis, algumas manquinhas, agora que ainda tá chegando no outono, pra você não passar aquele frio, mas eles são sensacionais. já tem uma televisita ali, uma mesa aqui pra seis lugares, uma visita sala de jantar, uma exposição solar, você vai reparar que essa é uma das grandes vantagens desse apartamento, que fica na praia, aqui em Vila do Catello, aqui na Freguesia da Rua Rosa, já tem aqui na frente, uma coisa sensacional, uma varalinha pra um lado e pro outro, já tem uma varalinha pra curtir a família, e por falar em iluminação natural, olha o tamanho disso, olha a porta inteira, dá pra polir uma mesinha, pra curtir no verão, já estamos no final do verão, vocês vão pegar se calhar o último dia do verão, mas pro ano que vem, já vou fazer uma visita aqui a vocês, deixe marcado aí a família toda, que eu venho pra cá acompanhar vocês, tá? Então essa é a sala que tem muito óculos, vou ficar até o outro lado aqui, vou mostrar pra vocês, o qual óculos é isso, é a sala que tem quase queira o tamanho da casa, praticamente, beleza? Chega aí pra cá, vamos pra cá, você vai colocar na cozinha, e essa já tem tudo, como eu falei, você vai entrar aqui com as cuecas, literalmente, já tem aqui, é muito legal essa coisa de open space, que tá no modelo hoje em dia, mas deixar a cozinha separada assim, dá muito jeito, você vai fazer aquele camarãozinho, aquela carne, você pode fechar a porta, deixa o cheiro só aqui, não incomoda a sala, nem os quartos, nada, nem ninguém, consegue tá aqui cozinhando tranquilamente, já tem fogão de placa, forno, exaustor, esquenta água de água, tá ali, microondas, cafeteira, e olha o que ele diz, vem aqui, vem aqui, porque essa propriedade, ela é tão simpática, ela é tão simpática, e ela gosta muito em brasileira, em português, ela deixou até as cápsulas de café, notícia pra você, você tem até cápsulas de café da Nespresso, é chique demais, a pessoa vai chegar em Portugal, direto na casa dela, com a chave, e já até com as cápsulas de cafézinho, eu vou tomar um café aqui, nem que você chegar, olha que sensacional, vem cá, já tem chicas, já tem chaves, como chama aqui, copo, pires, talher, coisa pra louça de café, já tem panela aqui pra baixo, coisa pra gelo, já tem até, deve ter gente pra lavar a louça, já tem até a bucha esperando por ela, já tem mesmo e tudo, até papel toalha ali, pra quando for cozinhar, já tem aqui, espera toda a parte completa, tudo que tá, micro-ondas, aqui pra fora tem a esquenta, porque ele é muito giro, o gás aqui ele é canalizado, tá, tem essa máquina aqui que dá muito jeito, isso aqui pra de repente, pronto, quando chega o inverno, fica aqui mais quentinho, faz alguma coisa, uma certa estufa, porque esse meio de águia é muito bom, esse estilo é muito bom, e essa é a parte da cozinha, o que falta aqui? Uma máquina do lado da roupa, esse é o único espaço, é a única coisa que você vai ter que comprar, dúvida que você já fica aí, já anota, já aponta, é uma coisa que falta, beleza? Então, volta da minha parte principal aqui, a gente volta pra essa, pra manter sala, e vamos para o outro lado. Uma coisa que eu adoro aqui em Portugal, das construções aqui, é essa porta. Muita gente pergunta, ah, aqui o Michael, pra que isso? Pra que funciona essa porta? Quando tu recebe visita, você consegue, de repente, seu filho lá, alguém que tá dormindo, sua mãe cápia, vai estar muito bem deitado ali, porque a natureza e o som do mar, você pode receber aqui, de repente, os convidados aqui, e ninguém que acessa a parte privada da casa, sem contar que, aqui em Portugal faz frio, o meu nordeste do Brasil, então, pra aquecer a casa, dá muito jeito de ter portas, se você vive incômodo, você consegue gastar menos com aquecimento, então, é muito bom. E eu sempre fico curioso de saber o porquê dessa porta, agora que eu já sei, já compartilho com você, talvez seja uma dúvida sua também. Chegando pra segunda parte da casa, essa é a parte mais privada, eu já peço licença a você pra mostrar. Logo aqui, já tem uma coisa muito legal desse apartamento, que são duas casas de banho, e esse aqui é uma casa de banho de serviço, já tem sangue de bidê, e ela é um espelho muito grande, tem duas luzes, tem a de teto, e tem também a outra ali, tem esse, e tem outro pra dar suporte, o outro tem ducho, ele tem a banheira, tá? O primeiro quarto, acho que esse é um dos grandes diferenciais desse apartamento, são os quartos realmente gigantescos, tá? A defesa precisava de um T3 ou um T4, ou um T3 muito espaçoso, pra deixar o mesmo pra trabalhar. E é o caso, deixe de imóvel, porque olha o quanto é esse fato. Tem mesmo tudo aqui, pra roupa de repente escarada, pra ter mais um rompeiro aqui pra completar, mas fica mesmo com muito giro. E outra coisa sensacional, além da exposição natural, no ambiente inteiro, você tem aqui duas minhas colações, eu mostro aqui pro outro lado, tá? E essa bicha de casa escarada aqui é mais bonita, porque você consegue ter uma bicha completamente desafogada, de uma... é uma bicha que você nunca vai perder, uma coisa que realmente você nunca vai perder, tá? Você consegue ter aqui a natureza, o ambiente de natureza, é mesmo muito bonito. Já mostramos a primeira casa de banho de serviço, o primeiro quarto, vamos ver aqui o segundo, esse que é a casa de banho completa. Essa aqui é em imóvel. Olha aqui, olha todo o espaço que tem isso aqui. Já tem ali a pia, aquela coisa que é bem de prática, portuguesa, aquela banheira, pra se deitar ali, depois de pegar o mar, se deitar, tem um espelho, tudo o que você precisa pra lhe observar, nada de bolo, nada de umidade no apartamento, que é sensacional, eu mostro que realmente tá tudo perfeitinho, tudo sensacional, beleza? Vamos conhecer aqui mais um quarto, vamos pegar aqui, entrar aqui à esquerda, esse que tem mais um soporte pra pouquias, ou se calhar dá pra meter aqui um roupeiro pra cá, ou também pra ali, fica a gosto do seu brincar, mas já tem aí, ó, o colchão, já é só chegar, pô, aqui não é sozinho por cima aí, dormir aquele soninho da beleza, com uma vista sensacional, cheia de produção. Você chega aqui, você para aqui de boa, dá pra ouvir até as ondas do mar ali do lado, e muita natureza. E por falar em natureza, a gente consegue ouvir o som do mar aqui, a gente tá aqui na varanda, que é espetacular do último quarto, tá? Isso aqui nunca vai sair, isso aqui é área de proteção, então nunca mais vai ter construção pra cá, essa área de desafogada que você sempre vai ter aqui. E vamos pra esse último quarto, eu acho que é sensacional, tem essa varanda, tem um pra frente lá na sala, e este quarto exclusivo aqui vai ter briga, viu? Quem será? Vai ser casa ou vai ser letícia? Depois me conta aí, conta a tua escolha com esse quarto. Tem mesmo muito espaço aqui, ela tá muito bonito, eu gostei muito dessa parte de cabeceira aqui, ficou mesmo muito giro. Tem ali um recurso, se calhar é o espaço pra meter o roupeiro, né? A pessoa toda deixa só esse móvelzinho aqui e botar lá camisetas, você pode de repente pôr o roupeiro pra lá, ou aqui no próximo também. Pronto, isso fica a gosto? Mas tá aí, das coisas mais sensacionais aqui, sem dúvida, vai ter essa vista que tá até 5 minutos da Praia da Amorosa. Bom, eu sei que todo mundo é curioso com as condições de arrendamento, eu sempre faço questão de compartilhar pra você que tá no Brasil aí, eu quero cada um pesquisando sobre isso. Pra entrar nesse mando pra renta, esse mando foi necessário 3 meses de depósito, tá? Lembrando que ele já vem com o teletrabalho, já vem no Brasil, isso também foi uma coisa que pensou bastante. Mais um mês de entrada, foi um mês e um pouquinho na verdade, pegou um crédito no mês de setembro, então foram 3 depósitos, mais a entrada. Então, somente isso já está. E pro arrendamento aqui, 650 euros pra esse apartamento em três, com duas casas de banho, já louça completa. Praticamente completamente mobilado, né? Falta só a maca, não lavado pelos roupeiros ali, mas o resto já está tudo. Um acesso realmente incrível, onde você não tem nenhum lance de escada. Esse é um desafio. Você que tá aqui em Portugal sabe que mesmo apartamentos com elevador, às vezes tem dois, três, quatro lance de escada ali. Então, esse você consegue pela garagem já ter acesso até o elevador, chegar direto aqui e não tem nenhum lance de escada. É a comodidade, a segurança do apartamento com a praticidade de uma moradinha. Então, realmente ficou sensacional. Uma ótima condição de engendamento, um lugar incrível, com uma vista maravilhosa, aos sons fáceis, com muita natureza e do jeito que a família Letícia e Cátia precisaram. Foi um prazer, foi muito bem, muito gosto. É muito legal quando eu inscrito vira cliente e vira amigo, e foi esse o caso. Eu faço questão de eternizar hoje com você Letícia, com Cátia, com sua família toda e com a família em Portugal de Águia, que tá ao redor do mundo todo. E deixa eu deixar novamente aqui adito. Pra você que vem por nacionalidade europeia, visto em residência e quer chegar direto na sua casa aqui em Portugal, do jeito que você precisa, vou deixar no comentário fixado, Gustavo e na roupa que o Michael chama lá que eu terei muito prazer auxiliar com esse trabalho com você. Beleza? Eu nunca deixo estranhar, mas deixe sempre o like, já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá que tem vídeo todo dia, especialmente pra você e sua família, em qualquer lugar do mundo, compartilhando nossa rotina, turismos, viagens, lazer, trabalho. Essa é a neta, novela da vida real, a família em Portugal de Águia, com vídeo todos os dias, 18h22 no Brasil, 22h12, 15h12. Então, esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal com vídeo todos os dias portugueses portugueses portugueses